Música Música Já sei o que é a joca, não. Mas eu quero sair, por favor. Você quer sair agora do judô? Por quê? Porque primeiro, a professora não me deixa tomar água. Eu sei. Sim, é verdade isso. O que mais? É verdade. O que mais? Por que eu não posso sair? Eu quero sair. Não vai sair do judô. Você já não saiu do taekwondo? Por que você saiu do taekwondo? Longe. Ah, porque era longe? Era você que dirigia até lá? Não. Não, então. Você me via reclamando que era longe pra tomar um remédio. Não, eu via reclamando o piano. Por que você parou o piano? Quer dizer que minha mão é pequena, não tenho mão pra tocar piano. Ah, joca. Marli, por favor, você me traz o meu remédio? Eu acho que tá dentro da minha boca. Marlita, o frango está divino. Tá bom mesmo? E o violão? Mesma coisa, na aula de artes. Você mesmo viu que ele me dava alergia. Não. Não, não. Vai parar o judô. Escolhe uma coisa e leva até o final. Já vale pra mim? Não na hora do almoço, né? Vai. Que coisa? Desliga o celular. E vocês não foram trabalhar hoje? Por que? Vamos tirar sangue e fazer exame. De que? Colesterol. Mas, né? De que? Colesterol. Idade, velho. Você é um menino inteligente e vai entender. Enquanto você fica fazendo esse seu drama, de que não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, tem gente na sua idade que não tem condição de fazer aula de nada, sabia? Que não pode fazer taekwondo, que não pode fazer judô, que não come direito, que não dorme direito. Eu vou indo mais cedo pro trabalho. Ô, minha. Que hora. Tá feliz? Eu pedi pra sair do judô. Ela tá com enxaqueca. Como é que eu vou saber? Que hora. Que hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. letra, witness, tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não queria deixar, mas eu deixei ela levar. E... Enfim. A gente procurou por ele esse tempo todo e agora a gente achou, acabou. Agora é hora da gente ficar feliz. Olha pra tua mãe, Joaquim. Me desculpa, meu filho, por tudo. Por tudo. Olhos nos olhos, velho. Agora a gente é uma família, vai dar tudo certo. Beleza. Então abre o quarto. Claro, filho. Tá na hora de você ver o quarto. Eu vou pegar a chave. Tchau. 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 Você fuma? Tchau. Da hora É que, tava meio chato Sabia que isso faz mal né Exato Você vai ter que parar, lá em casa ninguém fuma, tá bom? Vamos voltar? Gosto de igreja Essa missa é pra você A mãe tá lá, todo mundo lá Apaga esse cigarro e vamos voltar Para pai, é da hora É da hora Ah, eu acho Você faz um mal danado, João Vamos voltar pra igreja, apaga esse cigarro Essa missa é pra você Essa missa é pra você Eu não gosto de igreja Tchau Tchau, tchau 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 Graças a Deus Filipe, 5 da manhã. Acabou a bateria do meu celular, desculpa. Tudo bem? Cansado só. Foi bom lá? Tudo bem. O que é isso aqui? Só um pano. Tipo uma saia. Só um pano, mas... Tira isso aí. Tira, Filipe. Vou dormir, então. Boa noite. Boa noite, Filipe. Saindo? Boa noite. Tchau, Tchau. Boa noite. Tchau, Tchau.